Galera, bom dia, galera Galera, tô chegando aqui no Corte Fiscal da Lagoa Galera, tô levando aquela transferência ali pra Maceió Vamos passar novamente lá na... Onde quebrou a BR lá Vamos ver se melhorou mais alguma coisinha pra nós lá, galera Vamos ver Deixa eu... Deixa eu ver se eu arrumo Se a gente vai demorar aqui ou não, galera Galera, passei lá na... Passei lá na Mercedes-Benz ontem, em Palmares Vi aquele vídeozinho pra vocês lá A inauguração da Mercedes-Benz, né Reabrindo em Palmares novamente Isso é bom demais, galera Porque tanto dá emprego pra nossa região, galera Como... A cidade tem mais benefício Vamos dizer assim Deixa eu levar essa nota ali É coisa rápida Deixa eu puxar um pouquinho pra frente A gente tem um cidadão Parando aqui atrás Vamos embora Um pouquinho mais pra frente Tá bom Não passa aí O carrinho pra mim O carrinho pra mim Pronto galera Coisa rápida Os pôs fiscais daqui Tanto do Pernambuco como da Lagoa É jogo rápido Vamos tudo certinho É show Vamos embora Tem que tomar um cafezinho pra esquentar as ideias né Tem que tomar um cafezinho pra esquentar as ideias né Tá É galera a gente tampa os amigos É gostoso demais Não é Aqui o movimento galera no posto Tem um restaurante muito bacana ali Não é Um restaurante familiar É É Mas não é pra vocês Hoje Hoje O tempo que nós vivemos hoje galera É É A gente não falta nada pra gente Deixa eu dizer pra vocês assim A gente chega no posto fiscal desse É banho É banheiro É restaurante Galera É muito gostoso Não falta nada Não falta nada É Se a gente parar num posto pra bater Galera É É um atendimento excelente Eu já passei em vários postos aí galera E Digo pra vocês E abasteço Ó é É um atendimento show Muito bom galera Muito bom mesmo Galera Antigamente O tempo do meu pai na estrada ali Era muito diferente Pô é doido Hoje é A tecnologia hoje Vem avançando galera De uma forma Que a gente fica De queixo caído As novidades que aparecem Isso aí galera Isso aí Faz que Faz a gente Sentir aquele prazer Aquele gosto De viajar galera Porque É gostoso demais Gostoso demais Isso aqui galera Quem se apaixona por isso aqui Não quer mais para não Isso aqui é gostoso demais galera É Eu sempre digo É Eu sempre digo Se você gosta Daquilo que faz Não importa o dinheiro Que você está ganhando Agora galera Se você está ganhando dinheiro E não gosta daquilo que está fazendo Aí não compensa Tem que ter as duas coisas E aí fica bom Galera Depois do posto fiscal Da Lagos Tem a Uma usina aqui Vamos ver a entrada aqui Uma de açúcar Isso que é Tem uma placazinha aqui Eu não vou falar Sem lembrar Deixa eu ver aqui a praia É Estou aqui observando O campo Da usina Está bem Produtivo mesmo Muito bacana galera Aqui galera É alto Aqui Não tem esse negócio De baixa não É alto É depois do posto fiscal Não lembro não Aqui é o trio galera Não tem a praca E eu não lembro O nome dessa usina aqui Isso é usina união Não Colônia Eu esqueço Não estou lembrado Esqueci A usina tem aqui Muito produtiva também No estado de Alagoas Pertinho do Novo Lino Pertinho aqui do Novo Lino Pertinho aqui do Novo Lino Pertinho aqui do Novo Lino Como dessa BR Era BR1 Galera era muito perigoso A gente ia para Maceió, mas nós víiamos assim, entendeu galera, hoje tá bom demais, galera, essa pista ficou dupla agora Vou confessar para vocês, isso aqui ficou bom demais, isso ficou bom demais, porque não tem pareia não, galera A pista de se andar é essa Aqui galera, você não espera por ninguém, que nem ninguém espera por você Aqui é livre para todo mundo seguir Muito bom, galera, e o tempo, a chuva, muita chuva Vamos ver, galera, segue aqui o retorno às esquerdas Galera, graças a Deus, a nossa região, esse ano, o ar de planta na rua, canta principalmente, galera Tempo, o ar de planta no meio, né Tempo frio e gostoso Galera, eu vou colocar esse vídeo para vocês Até lá, onde a BR Chegou lá, galera, não suportou a Forra da natureza Para nós ver como está lá Se estão pegados na obra Se já concluíram Se está parado, se está do mesmo jeito Vou mostrando para vocês aí, galera Olha, esse irmão está que está Amarelo aqui, porque foi aplicado o veneno Nessa beira de pista aqui E esse navio está tudo verdinho O tempo aí, olha como é que está Tudo verde Minha cana aqui é Bem cuidado, vamos, galera Galera, eu vou passar uma coisa para vocês Essas BR que ficou por fora agora A entrada da cidade, Novo Lindo Olha aí, olha Só que, galera, em frente aí vai para a cidadezinha aí Interior Interior, galera Galera, essa BR por fora Realmente Mexeu com muita gente Nas cidades pequenas Porque, galera Era um benefício Bom Para quem trabalhava no comércio, né Mecânico Borracharia Oficina Restaurante Rousada Esses pessoas que trabalham com esses itens aí, galera Essas BR por fora Atingiu muito essa galera aí, né E a BR-101, galera Passava dentro de Dentro de Ribeirão Aqui Passava aí Xexé O Palmares sempre passou por fora Xexé e Novo Lindo Por tudo por fora Essa cidade era tudo por dentro A BR-101 Aí atingiu muito essa galera aí Como eu falei para vocês aí Essa galera Essa BR atravessa o Brasil, né Então quem trabalha Ao lado da BR-101 Ela traz muito benefício E por fora Atingiu gente demais Mentiramente A gente somos brasileiros A gente luta de toda forma A pista Ela rompeu aqui embaixo Estumbi aqui Próxima descida Não sei se já Acredito que não Está chovendo bastante E eles vão deixar essa obra Para ser feita No verão, galera No verão Essa obra Ela não vai ser concluída agora Que está chovendo bastante Tá vendo, galera? Tá vendo, galera? Foi bem sinalizado aqui Galera, tem alguns pessoal Trabalhando ainda na obra aqui É uma máquina Trabalhando aí Mas está um serviço Bem lento, né? Não está bem acelerado Devido à chuva Que vem chovendo bem Na nossa região Mas está indo Devagarzinho A galera está Reformando aí Galera É aquilo que eu sempre falo Alguma coisa Que eu me enganei E falei Não quero atingir ninguém Jamais Penso isso Mas a obra está dando O pessoal já Arrebentou tudo ali Para fazer novamente A primeira filmagem Que eu fiz aqui, galera Nesse trecho aqui Eu falei Que era o governador Dalagoas Mas muito comentário Meus inscritos Falando que aqui Era a obra do presidente Galera Show Peço perdão a vocês Por não me engano E o importante, galera É que fique pronto Que a gente precisa Muito, muito Dessa viagem Né Seja o governador Ou seja o presidente Que dê aquela reforma E a gente precisa Muito dessa BR Isso aqui é muito importante Para nós que Roda aqui no trecho Falou, meu irmão E desculpa Por qualquer erro Mas de qualquer forma O governador Ele cuida bem das BR Por aqui Porque eu rodo bastante No estado da Lagoa O governador Pega pegando Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Tamo junto E misturado aí, galera Tô indo para Maceió Mais uma vez Puxando para Maceió É... Quero dizer a vocês Que não se esqueçam De se inscrever E dar aquele like Vamos assistir o vídeo Todo Onde eu for assistir E é muito importante Para o canal E dizer a vocês Que só tenho a agradecer E que Deus abençoe A todos nós E a todos os meus inscritos aí Vamos que vamos, galera Até um bom dia Para todos Galera, tô aqui em Maceió Descarregando Deixa eu mostrar para vocês Aqui a câmera, olha Agora, galera Vou dizer É frio Ué, doido Aqui para trabalhar Aqui Trabalhar ali assim, olha Olha a rua dos garotos, olha Todo empacotado Parecendo Um picolé E a bocada, galera Vamos que vamos As máquinas aí É tudo dominada Show de bola É isso aí É, frieza, brava Galera Eu vim para Maceió Aproveitei aqui, galera E fazer um serviço aqui Pateleiro Ó Essa lanterna Ela tá bem apagadinha São de leve Essas aqui são boas Galera Esse carro nunca foi trocado Essa lanterna Aí a gente Tem que correr atrás Senão a gente não consegue, galera Agora, galera Essa lanterna aqui Veja, ela enche d'água Essa lanterna é muito Não gostei dessa lanterna Não gostei de trabalhar com ela não Ela funciona Funciona, galera Mas Você pegou uma chuvada Ela enche d'água E fica dessa cor Ela é bem amarelinha Ela fica escura Tá vendo como é que ela fica Essa lama, galera Não é por fora É por dentro Por dentro Então, aí Eu resolvi trocar Que é pra gente Não perder Tá vendo, galera O brilho Tá vendo Ela vai ficando escura Aí chega um tempo Que a gente tem que trocar Entendeu, galera Essas são de leve Ah, aqui Eu tô aqui, ó Tá lá Vira da berra aqui, galera Vamos que vamos Vamos gostar Pra vocês Eu passo a passo aí Olha aí, galera Vendo aí Começar a trocar Tá aqui, ó Vai trocar Essas lanternas aqui Tá vendo aí Olha a velha Vê, galera Fica muito embaçada A minha diferença É E é porque, galera Aqui tá com plástico, né Aqui a gente tá com plástico Pra não arranhar De forma nenhuma Muito embaçada, né É A gente vai Botar Três de cada lado Já tem um plástico aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês Tem um plástico aqui, tá vendo Aí mostra o brilho da De uma perna Tá três de cada lado Falou, meu irmão É isso aí Olha aí, galera Colocando aí a última Pra vocês verem aí E aqui em Maceió A chuva tá pegada Olha aqui, galera A chuveira eu vou mostrar pra vocês Olha Ficou no jeito Vou funcionar Mostrar pra vocês Tudo desligado aí, viu Tudo desligado aí Olha Olha Show Fica no jeito Bem bacana mesmo Tá vendo Vou ligar pra mostrar pra vocês aí, galera Olha aí, galera Deixa eu mostrar pra vocês agora Como é, tá Como tá Olha Tá vendo, galera É Como fica Bem bacana, hein, galera Aquela lanterna feia Cheia Ela enche d'água Vou mostrar pra vocês, galera Tá vendo, galera Aqui na Verra aqui, ó Fica toda num jeito Ela fica Ela enche d'água Olha A lama aqui embaixo, né Olha Toda acesinha Toda no grau Vou apagar aqui agora Vamos Nós vamos trocar o cinto, galera Olha aí Deixa eu ver essa lanterna Essa bicha velha Pra eu ver aqui, Zoli Pra eu mostrar aqui Só essa daqui, né Só essa Só essa Tá vendo, galera A cor que ela fica Preta Agora sabe o que é essa aqui É lama Deixa eu ir pra parte Que é a que é mais grave E aí, beleza, Leão E aí, Lá Olha aí, galera Tá vendo, né Olha como é que fica A lanterna Essa lanterna Pra lateral do caminhão Ela enche d'água Fica Isso é bem amarelinha Aí ela fica Cheia de lama Por dentro, velho Pede o brilho Aí você liga a lanterna Mas não tem como clarear Nada Porque é a situação Aí eu troquei todinha Botei de leve Aí agora Fica bem acesinho Fica show Aí fereia Aí fereia E aí E aí E aí E aí E aí